Sério? A gente não trouxe os brinquedos hoje A gente tá zoado Talvez Aeeeeee Olá que tal? Tá começando agora finalmente a décima edição Do programa Praia Hardcore Como eu tô falando Décimo programa Do Praia Hardcore Como se fosse um programa de rádio Só que não, comigo tá o Dogão E aí galera, tudo tranquilo? Bruno Neves Fala pessoal E hoje quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Quem será? Depois de tanta gente chamar os caras, vieram a Flanders Nem foi tanto assim 72 Não, a gente falou A gente xingou os caras direto Não, não xingamos não, elogiamos pra caralho A gente intimou eles Ah, intimar sim, isso é verdade Tá aqui com a gente o Paulinho e o cara que eu não sei o nome que tá de boné Vitor, Vitor E o Rodrigo não teve como vir, parece que Aqui também, tá aqui ó Tá aqui, olha ali, olha E aí Rodrigo? Beleza cara? E aí Rodrigo, tudo beleza? E quem tá aqui na gravação junto, fazendo as filmagens É o baixista da minha bola, o Davi! Oi, Davi! Davi Esparta! Esparta! Cara, vamos correndinho que hoje o tempo tá pegado Vamos lembrar que a gente tá... Calma Dugão Calma Eita que me pariu, cara Eu tô acelerado, cara Lembrando que a gente tá aqui com o apoio do nosso irmão mais velho Meu irmão mais velho, Paulo Dombrowski Que cede o seu espaço no... Eu tô falando rápido Paulo Dombrowski Paulo Dombrowski que cede o seu estúdio pra gente gravar a nossa brincadeira de criança Quem quiser vir aqui no estúdio pra conferir o material do estúdio Ligue para o Paulo 91959724 Tô brincando com isso aqui 91959724 Confira o estúdio, vale muito a pena vir e sair aqui E vai com as informações aí, Dugão Então tá, agora do jeito certo, da maneira correta Vamos lá, informações da semana Corridão, hein? Galera, então é o seguinte Nightwish A banda divulgou nas últimas semanas vários trailers de Imaginarium Acho que é isso o nome, né? Imaginarium Filme do seu novo trabalho Filme do seu novo trabalho O filme deve chegar no Brasil agora em dezembro E a gente tá botando lá um link na descrição do trailer pra galera curtir Cara, são sete trailers e tu tá muito foda Eu não vi, então não opinarei Isso, tu não dá bola pros e-mails que eu mando, né, cara? Tu não manda suas palmas pra mim também Tá, dá uma discussão posterior, futura, vamos lá Cara, a gente falou uma coisa muito legal que eu vou gostar de falar Cazuza irá voltar aos palcos ano que vem Como assim? É The Walking Dead Cara, assim, ó Tá ligado aquele lance que fizeram com o Tupac Shakur? Tupac? É, uma comeira, velho? Cara, é um bagulho de holograma que ele vai... Que ele vai voltar a fazer show Holograma 3D? Exatamente Não, 2D 2D E daí é o seguinte, cara Ano que vem vai sair esse show Se eu não me engano vai ser só no ano que vem Eles não vão fazer mais Eles fizeram um trabalho fodido pra conseguir imagens do Cazuza E é o seguinte Tem um link na descrição pra assistir um show do Tupac Pra ver mais ou menos como vai ser a ideia do show do Cazuza Será que ele vai voltar a viado do mesmo jeito? Eu acho que ele vai, né? Ah, o detalhe O show... Será que o holograma vai dar o cu também? Não sei As imagens do show não é de quando o HIV já tava destruindo ele Era do show no início Ah, então eu não preciso nem usar camisinha bem na era do bagão vermelho Tá, Pedro, vamos morrer Do bagão vermelho que ele tava gordinho, vale a pena Ah, Bruno! Então, cara, vamos falar mais uma vez de Rolling Stones Sabana Rolling Stones divulgou na última semana o seu novo single One More Shot Eu tô mal Enfim A canção está entre as duas inéditas Da compilação Tá difícil, né, Bruno? Não, é essa mesmo É Foda-se Que chegou às lojas e na iTunes no dia 12 de novembro O link na descrição vai ter pra gente poder dar uma curtida nessa música aí Cara, ficou muito bom Ficou bom Parece que eu voltei em 1960 Grrrr Tá muito legal O legal é o nome, né? Grrrr Quem que é agora? É o Dog, né? Grrrr Vai, Dog Seguinte, curiosada A banda paulista Glória lançou um videoclipe com a participação do vocalista da Fresno, o Lucas Ficou lançado Na música Horizontes, que é do álbum Renascidos Lançado em maio esse álbum Então a gente tá disponibilizando pra galera um link pra curtir esse clipe E quem quiser faz assim, ó Vai no YouTube e digita assim Glória de quem? É um vídeo que eu fiz mostrando os plazos que o Glória faz Deixa eu de bola Fica a dica Fica a dica Ou não, tanto faz Não, fica a dica mesmo Vai lá Vai que a gente tá com quase 3 mil vídeos Falar uma coisa com a banda que eu gosto muito A banda de Canoa CFC Lançou o clipe da nossa nova música chamada Mais... Jamais Calma, calma Jamais vou per... Eu não sei mais ver Jamais vou perder esquecer Estamos disponibilizando o link para assistir o vídeo do mesmo Cara, esse clipe é massa pra caralho, cara Ficou muito bem produzido É um senhorzinho com uma bandana A mesma bandana que o cara canta Então ficou muito bem produzido Esse clipe é produzido pela Garela Garela, né? Da Biu? Não, pela galera da Chama Independente Chama Vídeo Independente Que é um pessoal que produz vários vídeos, séries E um monte de coisa bem legal ali Vamos falar então, mais uma vez, da Sir Little Sun Que esteve aqui com nós em alguns programas atrás Tiagão, Tiagão Tiagão, grande presença A banda Sir Little Sun está com um novo clipe Da música Abrir os Olhos E nós vamos estar disponibilizando um link Desse videoclipe na visualização O cara, a gente está louco Eu acho energético barato é muito Tá ligado que depois desse programa Provavelmente a gente vai ser despedido Ou a gente, a galera vai chegar E vai proibir o energético antes do programa Vocês estão ligados que a gente está tudo zoado Por causa do Atlas ontem, né? É Tá, isso é pra depois Semar pra frente Semar pra frente Deixa guardado Vai, Dog Local Resident Futury Galera, seguinte Isso aqui é uma banda australiana Local Resident Futury Eles só tinham lançado EPs até agora E lançaram o primeiro CD deles Cara, a banda é massa pra caramba Eles tem um som arriado É um hardcore meio arriado Só que com letras focadas assim na Como é que se fala? Na política Nesse tipo de situação E cara, é um som bom As linhas de guitarra, de voz Lembra muito NoFax, cara Que massa E com qualidade de NoFax Os caras não só imitam Eles fazem muito bem E vale a pena conferir, entendeu? E nós estamos também botando um clipe Lá, legal Vocês vão ver que parece que os caras Estão tocando uma fazenda Num mato Os caras estão brincando com as minhas baquetas São, faz parte Cheeeey Cheeeey Vocês podem falar à vontade, tá? Tá, pode ficar de boa Agora que tá acabando as informações Acabou, já, vambora É, Bruno, não Não é eu, cara É tu, Bruno É oito É Bruno, depois Ah, é eu É a minha mãe Vamos lá Efforts E aí Sobre a saída do guitarrista Igor Ribeiro E o vocalista Lucas Rodrigues O Igor teve aqui Quando eles tiveram O Lucas não pôde vir Eles tiveram uma conversa E eles decidiram sair da banda Parece que foi tudo resolvido Com bastante conversa O que eu estou fazendo? Cara, o Davi está filmando É o seguinte, cara Quem quiser vai na página do Magrão Da Fermo e lê o texto É um texto grande que explica mais ou menos o que aconteceu com a Fermo Mas acho que eles estão pau duro ainda É nóis, Fermo Isso acontece, às vezes acontece De não fechar alguma ideia Eles estão em processo de gravação do CD E essa hora às vezes é foda, cara Porque tu está estressado com gravação E às vezes as divergências pegam pesado nessa hora Então, sorte para a banda Sorte para os dois integrantes que saíram E não estão mais Tem talento, eles vão seguir adiante Vão fazer alguma coisa legal Pelo que eu entendi, eles saíram Eles terminaram a banda e ficaram mais amigos do que eram antes É, cara, porque às vezes assim Tu está brigando tanto dentro da banda Por divergências Que é melhor se afastar, continuar amigo Com trabalhos diferentes Eu não sei qual o motivo, né Pegou a gente diferente, mas Eu acho que é por aí Bom, galera Seguinte, agora é uma coisa Que eu vou pedir silêncio para todo mundo De verdade Eu não tenho um nome para isso Mas eu diria que é um momento coração Um momento Um momento recadinho Um momento sentimento, tá Eu tenho um recado muito importante Eu pedir silêncio para todo mundo Ó, não vamos atrapalhar Se a gente vai pegar carinho De verdade Agora é de verdade mesmo É um negócio muito importante Tá E... Bom Para quem vai ouvir Para quem está ouvindo Eu vou tentar ler da forma mais Correta possível Mas não é sempre fácil Isso é uma coisa que Emociona todo mundo Que está aqui E no final vocês vão entender Fala, Dudão Gente, sim Na vida Não podemos controlar Nossos destinos Há poucas semanas Atrás Algo muito importante Arrebatou E aconteceu algo Realmente verdadeiro Nas nossas vidas Certo? É difícil para mim falar Porque realmente É emocionante, tá Então eu vou tentar Sempre que vemos Um sentimento real E verdadeiro Nós não podemos Deixar passar O destino Nos proporcionou Algo espetacular Sentimento puro Algo real E verdadeiro Algo que a gente enxerga No momento Que tu bate o olho Eu queria agradecer muito E apoiar Sem nenhum preconceito Ou consideração Qualquer nesse estilo O amor Que está assolando E vai continuar Ao Bruno E ao Jauri Gente Esse casal É espetacular Não importa Que vocês sejam A gente está falando sério A gente ama vocês Mas ele está falando sério Cara Vai Jauri Vai lá Jauri Bruno Esquece Esquece os paradoxos Do mundo Tu e o Bruno Vocês estão Vivendo um negócio Muito real A gente sentiu isso Na carne A gente sabe Que é de carne E que é de coração Eu sei que está difícil Para te assumir Aí Jauri Tu tenta negar a véia É Tem a namorada Mas eu acho que Todo dia que a gente vê O Bruno Ele está assim Triste Com o coração partido Assume velho Assume Porque não adianta mais Pode ver Tu que só sexo Aquele dia Não é assim Não é o vocalista Da banda Nox Mas o cara A gente fina Tirando tudo isso A gente fina Então agora Vamos para a parte Do Bruno A parte de Games Então galera Eu vou falar Mais uma vez Do jogo Nick for Speed Most Wanted Só que agora Eu vou dar A minha opinião Do jogo E a do Jauri Vocês jogaram 25 de semana Não cara É final de semana Parece que final de semana O Bruno não conseguiu Tempo para jogar Porque ele estava envolvido Com o seu amor Quem vai pressionar Alô Jauri O Bruno Marca Vocês são os viados Jauri Agora aqui Love Songs Do Praia Hardcore O Bruno manda um recadinho Para você Deixa o Bruno da informação Vai Bruno Então cara Não vou mais rir Porque o bagulho Cara É um relacionamento sério Então a gente não pode Ficar com o Bruno Na boa A gente vai se arriar Muito ainda Mas é sério Vai Bruno Não dá bola É foda Eu mereço Então É foda mesmo Esse ano Foi lançado O Most Wanted Versão 2012 Que era para ser Um reboot Do jogo Não exatamente Eles refizeram Tá ligado Usaram o mesmo nome Só que Não tem Muito a ver Com o jogo antigo Antigo que é de 2005 Se não me falhar a memória Ah é Só que é o seguinte A blacklist Ela continua Só que em vez de 15 pessoas Vai ter 10 Ixi Só que não tem história Nenhuma o jogo Tem gente que não Que diz Ah jogo de corrida Como qualquer jogo Jogo de corrida Não precisa de história Beleza Só que o Most Wanted Foi um marco E outra coisa Tu vai fazer Tuas corridas Vai fazer várias coisas O mundo aberto Tá muito legal Cara Tá bom pra caramba Só que Tu não precisa correr Pra ganhar dinheiro Pra comprar Peça pra carro Comprar carro Não Simplesmente Encontra o carro No meio da rua Tu vira ladrão Ou seja Tu pega assim Quer tocar de carro Quero No mundo do videogame Isso tudo é possível É foda Você já facilitou a vida Mas assim cara O jogo tá bom O jogo tá bem legal Só que O multiplayer dele Tá melhor que o single player Talvez ele tenha sido feito Mais Focado no multiplayer Do que No modo carreira Mas assim É um jogo que vale a pena Vale a pena É um jogo bom Tá bem produzido Tá com gráfico lindo Já virou ele já? Ainda não Quando ele vai me convidar pra jogar Depois do Jauri Aí ó Cara o Bruno O Bruno Não tem mais tempo Morrendo pra mim Ah tá Então assim ó A gente tá abrindo mais uma vaga Agora pro Pride Hardcore Quem quiser Vai deixando os e-mails pra aqui É só a gente deixar bem claro Que isso aqui é profissional Ou seja Tu não pode se envolver Com pessoas que venham até aqui Como o Bruno fez É Tu sabe Tu viu Tu sabia o risco Que tu tava correndo A gente te avisou Eu vou postar a foto Do Jauri sem camisa Pegando pra todo mundo acreditar E tu sabe Por que tem essa foto Pegando o Bruno por trás Tomando o cu Dez brincadeira Vamos falar com a banda Flander 70 Ninguém vivo bate nos meus pratos Mas tudo bem Ó Não Tu pode morrer nesse momento Claro Vamos lá então Pérez Ele se desconcentrou Completamente Velho Estamos aqui Fala Tá Eu vou fazer uma breve introdução Não Não vou falar nada Deixa ele se concentrar Deixa ele se concentrar A gente tá aqui com a blanda 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 Flander 72 Aqui de São Leopoldo Certo Estamos hoje com o Paulinho Dá um oi Paulinho Com o Vitor E com o Rodrigo Dá um oi Rodrigo Oi Rodrigo tu tem uma voz máscula Conta um pouco pra gente Dessa tua voz Cara eu acho que assim Depois que eu fiz O meu tratamento Para as cordas vocais Meus mãos ficarão assim Legal Rodrigo Massa isso aí Rodrigo não chega muito perto do Bruno Que ele já é compromissado Ah desculpa É verdade o negócio do Jorinho É sim né Eu já fiquei com o Jorinho Nossa Tá vamos lá Vamos passar um sério aqui Eu mesmo Jorinho Vai Cara me conta um pouco Da história da banda Acho que eu conto A banda começou com a galera É um bom início É um bom início Como sempre começam as bandas Assim né É isso E ai Toma aí na estrada Isso mesmo Mísson foi o prédio Valeu galera Pela participação de vocês Foi muito boa Falou 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 Como é que vocês se conheceram Me conta um pouco Da formação da banda Puta que pariu Tá virando uma putaria Foi comigo Foi ali que conheceu o Jorinho Ximeia Então eu vi o cara O cara é machista É de ladinho O tamanho não importa Ô Vitor Tu gosta de segurar Na baqueta Ah legal cara É não tem como né Cara Não tem como Vixi Ô Pérez ficou agora Desconcertado Tá ligado o ar aqui Tá mas ele não falou A formação da banda Ele não falou A formação da banda Eu Sou eu Somos nós Cara me conta Qual que é a moral Do nome da banda de vocês Fiquei assim ó Eu conheci vocês lá Em 2005 Tá velho Num show lá Na feitoria Num bar Que tipo era Segundo piso E era aberto E tava chovendo Meu Deus Tocou naquele dia Búfalo Red Cara Tá ligado As bandas Não escutam muito tempo Faz tempo E daí Era Fala aí Davi Ah A banda acabou O cara Eu conheci E vocês falaram O nome da banda Cara Que raio de nome é esse Tá ligado Sapucaia É que eu namorava Aline É que a minha primeira namorada Ela é Aline Ela morava ali na Ela mora ainda Na Madesate A gente conheceu A gente Na verdade Foi antes dele ser gay A gente estudava no Schmidt Então foi Tá Sério Qual significa O nome da banda Tá todo mundo Na paulada O número da casa Opa Vamos Vamos É Não Os caras fizeram uma mistura massa Do nome Ficou legal Cara Eu conheço vocês há muito tempo Eu não sabia da ordem do nome Cara Eu imaginei Flanders Mas cara A minha primeira guitarra De verdade Não Minha segunda guitarra Isso aí Isso aí Cara Isso eu ia falar A segunda guitarra Uma Strato Eagle Eu comprei Do Dogão Pior é que eu vendi Do Dogão aquecendo A cera do São Leopoldo Desde 1930 Ele joga aquela guitarra Não Tô brincando Era boa Não Eu não lembrava Ele falou pra mim Esses dias Eu não lembrava Cara Bah Foi mal Era uma merda Era uma evil Muito ruim Mas quebrou um galho do caramba Pra mim também Pra mim também Não Não Cara Eu disse Bah é aquele ali que vai Vamos lá É aquele otário mesmo Pior que eu já conhecia ele Galera Seguinte Vamos conversar um pouquinho Qual foi o melhor E o pior Show que vocês já fizeram O pior foi aquele que eu vi Ah que tava na chuva cara Chuvei Não tinha telhado Tinha plástico furado Que pingava assim Que merda cara E o melhor show Foi no inferno Onde é que foi Dentro do barro A gente tava terminando o repertório E os caras estavam tentando Fazer funcionar a voz Ah legal Legal Eu acho que uma banda de punk rock São várias É verdade É na verdade Talvez eles consigam ter Um melhor show E trinta Quarenta Piores shows Mas não é por causa da banda Não é por causa da banda Não é por causa da banda Não é por causa do punk rock Sabe como que é o melhor show É quando todo mundo da banda Pega alguém no show Aí os caras Pô meu Foi o melhor show Pegamos várias É Tá ligado Galera Que vocês pegam no ensaio Nossa senhora É verdade A gente fica sem camisa pra sair Matrimonial de vocês Putão 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 Eu sou bicurioso Bicurioso Cara agora o Paulinho quase vomitou no estúdio Cara Bicurioso É pra foder Véio Tá e o Rodrigo Que que tu é Rodrigo Fala ai Fodento Ah tá Rodrigo Tá beleza O Rodrigo tá quietinho hoje né cara Não é tudo bem Ele é bem especifico Ele é bem especifico Não a gente sabe que pra ti é tudo igual Bruno, a gente sabe disso Tu e o Jauri, a gente sabe bem disso Vamos parar de tocar nesse vídeo que o negócio é sério Qual é o melhor show que vocês já fizeram Que vocês lembrem, ou maior ou melhor Não sei Puta, que pariu, cara Pode falar tua opinião Fala mais perto do microfone Foda, né, velho Foda Vocês adoram abrir, né, vocês nunca vão fazer show de encerramento Sempre abertura, né Sempre abrindo Vocês abrem e os caras entram Beleza Tá, então assim, ó Então já que tamo no clima Se aqui é possível Ah, é verdade Que massa, cara Público do caralho também, né Isso é bom também pros caixas da banda Isso ajuda um pouquinho pra pagar as compras, né Mas eles não escutam, desculpa Cara, nós estamos Tequila, baby Tequila, baby Vocês estão intimados a vir aqui no programa Se não Não, e aqui vocês podem falar qualquer tipo de bobagem Aqui a gente não tem pudor Então chega aí e vem pronto Pode chegar bêbado, não tem problema Pode vir tranquilo, não dá nada Contanto que não quebre o estúdio É, contanto que não quebre o estúdio Mas também a gente vê na hora Ô Cruzada Quem é que é o mais loucão da banda? O mais pirado O mais loucão é o Riz É, não É, e quem é Na verdade sou eu É, o Limão também é meio loucão Tá, então eu ia fazer a pergunta Quem é que é o mais pagavale da banda? Sobrou pra ti, Paulinho O que é pagavale? Ah, o cara é quando é mais nerd Aquele, o cara é que não se merda É um marcozão Como assim nerd é pagavale? Tá brincando com a minha cara? A gente manifesta, parece Olha, olha a brinca aqui, cara Olha a brinca aqui, cara Esse cara Não bate com o microfone Isso vai dar merda Não, o cara aqui Não, não, não bebo Não, não quero fazer isso Não, não, não vou Não, meu, não faz isso Que alguém vai ver, cara É, a gente percebeu de fora Quem faz mais merda na banda, cara? Ah, tá, 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 onde? Tá aí Não, pois é, não Não, cocô mesmo, cara E agora aquela básica, assim Que é que é o pegador Tá, eu sei que alguns de vocês Têm namoradas Mas antes disso Que é que é o pegador O galo velho Que não sai num show Sem pegar uma mulher Pô, então tu não sai num show Sem pegar uma mulher Então ele é pegador Sempre a mesma Da mulher dele Mas antes disso Antes de ser casado Cara, passado é passado A gente é casado Tá, então tá bom Então é o Vitor O cara é o Vitor Não é eleito Tá, beleza Então tá, valeu, galera Tá, cara Qual é o tipo de som Que vocês fazem? Fazem Acústico Ah, que pauleira Música de louco aqueles Pra roda punk Pra roda punk mesmo Então, cara Quais as influências Que vocês têm Na banda Quais as influências gays Exemplo Não, quais as influências Iguais de todo mundo Da banda, então Só coisinha boa, né Opa NXE Cara, cada um Escuta o que quer, velho Não Não escuta o que quer Na vida Sim Ah, MXE Eu gosto de MXE E Mica É Puta que pariu Galera, galera Galera Massa, nossa Tá certo Então Eu queria saber um pouco Da agenda de vocês E alguma coisinha de contato Facebook, telefone Novidade Que veio a falar Novidade Nossa agenda é dia 9 de dezembro Naquele bar lá? Ah, não No bar Fechou, né Fechou, né Virou uma loja Virou uma loja de lona Furada Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho que era 15 Que tu tinha me comentado É, calma É, com a agenda rock Eu tava lançando Você viria É do É do É do Beto, né Tem que parecer aí o Beto Tá se fazendo Tá se fazendo Eu nem falei com ele Mas já tô dizendo Que ele tá se fazendo Agora nós vamos fazer a quest Nós vamos fazer a quest Calma, cara Contato da banda Contato da galera Nós vamos fazer Não tem um telefonezinho Alguma coisa Vai lá no Twitter Arroba Fãnus72 E no Facebook Fãnus72 Procura lá na página Vai tá na descrição do vídeo também Fãnus72.com Ah, o sitezinho massa pra caramba também O nosso Da minha banda é Que é na deepweb Nossa Não, é melhor não tentar entrar Vem CJ bêbado é boa É, é trenço É trenço Vamos pra quest Se vocês não sabem A quest é o seguinte Agora eu vou falar A gente vai fazer uma série de perguntas E vocês tem que responder A primeira coisa que tem na cabeça É Eu diria que Só se fosse a Xuxa Antes de conhecer o Pelé Opa Tem um filme Bom Não, deixa quieto Vai cara Refume Resume a banda Em uma arma de fogo Arma de fogo Que é mais perigosa que essa Pega no olho Joga uma bombinha acesa ali Pra te ver se não é de fogo Pega, afunda Resume a banda Em uma cerveja Não, não Uma brema Uma brema Uma brema Deu gente de cabeça legal Resume a banda Em um programa de PC Paint Winzip Puta que pariu Winzip Você aceita Você aceita comprar? Não Na real assim Tem tudo a ver Com aquilo que tu falou Winzip Descompactando o tempo todo É isso aí Nossa Cara Resume a banda Em um desenho infantil Não, não Infantil brother Tipo o canal O gang Sinos carinhosos Não, eu aceito Porque eu olho E eu sou infantil Então tá valendo Banda Black Tales Véio Quando dava esse desenho Eu olhava porque era obrigado Porque eu não gostava Queria assistir Agora essa pergunta Também é pra mesma galera Que curte desenho Resume a banda Em matriz pornô Vai se fudeu com ele É atriz Atriz Magrão Puta que pariu Ferraro Vixi Fala Victor Vamos Puta que pariu Sim Para tudo que tamo descendo Nem que esse cara rola Para, para, para Para Não, o Pérez saiu do estúdio correndo Pra ir atrás da guria Fala o nome que a gente vai anotar aqui Com G? Sim, com J que tamo descendo Não, vou perguntar Atriz pornô vale tudo É a marca de bolinha de dente Jolinho Brasileirinho É sua vizinha? Caralho Vixi Melhor que as Panteras Pô, me diz uma coisa Tu não sai muito de casa, né? Cara, ele tem mulher, mano Coitado, cara Manda lá então Tá, resume a banda em um jogo de videogame Você quer um? Jogo de videogame? Isso aí Pepsimeta Não, entendeu? Pepsimeta Cara, é um baita jogo, mano Não te gasta Bá Bá Dois Bro Resume a banda Sabor de camisinha Eu não devia ter aceitado Botar essa pergunta na minha Sabor de camisinha Sabor de camisinha Sabor de camisinha Puts, trogonóis Combata da palha que é ela, né? Caralho Não, duvido vocês conseguirem essa daqui Pediu pra dar uma força Não, essa que eu duvido Resume a banda em um elemento da tabela periódica Não sei o que é isso Fudeu, né? Fudeu Essa eu sabia que eles não iam acertar Não tem como Não sei Posso, né? Posso Ó, ó A galera estudada é outra coisa, cara Não tinha que ter a ver ou com cerveja ou com beck, né? Não podia passar reto, né? Então, cara Resume a banda em uma posição sexual Patrinha, né? Não, não, pera aí Não é a posição que vocês gostam de estar É a posição de fazer, tá ligado? Calma Tá de quatro também Tá valendo Tá bom Vocês passaram na Quest e eu não trouxe o CD do negócio de graça Mas vocês vão receber o CD do Toque na Praça Da galera de Steio Do Felipe Grau E do Thiago, que mexeu no Cubo Mágico Um dia vocês vão receber Vai pro Correio Vai pro Correio, tá? Cara, muito obrigado por ter vindo Muito obrigado por ter vindo participar do nosso programa Desculpa o atraso Desculpa os arrotos Desculpa a bebedeira Desculpa o energético ruim também É que era o mais barato Então a gente não tem patrocínio de energético, né? Mas se alguém quiser patrocinar Estamos aí, né, velho? Não tem problema E assim, cara Toda banda que vem aqui Fica a dica pra Monster É isso aí Borra, Bruno Eu queria mandar um grande abraço Falando em patrocínio Pro Paulo Vitor Da PV7 A gente vai tá botando o link deles Faz adesivos Suas plotagens Adesivos em carros Que disponibilizou um adesivo massa pra caramba Pro nosso netbook Isso aí E vai tá fazendo outros esquemas com a gente no futuro Com adesivos e coisas do género Isso aí Paulo, valeu, hein? Brigadão pela mão Decaute Isso aí, beleza Lembrou bem Planner72 Muito obrigado de novo Por ter vindo aqui participar É a parte de vocês, sim, cara E eu quero dizer Toda banda que vem É que agora a gente faz uma suruba aqui Toda banda que vem participar Não, eu saio antes Eu vou com a banda e embora Eu quero falar nessa Toda banda que vem participar Deixem um presente aqui com a gente Qualquer coisa Eu quero saber o que vocês disseram aí pra nós Vai querer sumir, cara A gente é sumina pra caralho, velho Dá uma paleta, um bote, um boné Uma pinhentinha O que vocês que sabem, cara? Aêeee Tá bom Você TBZ na frente Ou é aquele Não, não, é um CD da Vombora O que? Já tá valendo Tá valendo Valeu, cara Cara, vamos só dar um toque rapidinho assim ó, ontem na quarta-feira, o Praia de Cora dormindo louco, Praia de Cora esteve cobrindo o show do Atlas Lozen Grip o show que eles fizeram aqui no Rio Grande do Sul em Porto Alegre ontem no Bairro Ocidente massa pra caralho nós entrevistamos a galera no hotel de tarde, de noite nós fizemos a cobertura completa do show, conversamos com os caras, tomamos cerveja com os caras, fumamos com os caras, pegamos, não, pegamos um minuto com os caras e assim ó a gente tá todo mundo comigo não pegou ninguém e assim ó, a gente vai terminar de editar ainda essa semana o nosso show do o Bruno sumiu no meio do negócio o nosso show do como é que eu vou explicar pro Jauri o Jauri, não dá bola, a gente tava com ele tentando, a gente cuidou, Deus me liga a gente vai terminar de editar o nosso mini documentário do Antilectal e logo em seguida vai estar disponibilizando no nosso canal o material do Antilectal e tudo bonitinho dá tuas luz em grip porque eu errei o nome de novo muito obrigado o Uirá o brother lá que faz toda a mão fez todo o negócio ser possível muito obrigado o Nico nosso Catarina que fala assim né o show Nico gente boa e o Canelo do Cabelo Estranho que também esses três caras fizeram todo o nosso participão toda a nossa cobertura seja possível muito obrigado estamos indo pra qualquer coisa e toda a galera da banda Atlas Luz em Grip que os caras são massa pra caralho simples brother do cara cara, a gente teve histórias dentro do quarto sentado na cama cara tá louco sentado na cama sim, não tava por isso que não teve putaria se tu tivesse olha só vamos se respeitar aqui cara que mais que ia falar foi o show e a banda Mundano esteve lá com a gente nós filmamos a banda Mundano vai estar aparecendo é isso aí essa foi o nosso marco nossa décima edição do Praia Hardcore como se fosse um programa de rádio só que não muito obrigado Fluminos 72 muito obrigado Bruno oi atrasado muito obrigado do vagão ae galera até mais então muito obrigado Davi que tá filmando grande Davi muito obrigado Arcondicionado por estar funcionando e essa é até semana que vai ae Jaurias desculpa a gente vai continuar a levar sério o lance de vocês vocês querem mandar um abraço? pode mandar pode mandar aí eu quero mandar um abraço pra minha mulher isso não vai sair e pra amante como é que vai? estraga o cara é a Gêle é a amante? então manda um abraço pro Michael aí manda pro Mafra pro Gabriel pro Victor meu pai meu pai pra minha mãe pra você tá agora de novo ae caramba ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri